O que é isso? Agora cedo. Na terra. Nos nossos pais. Urusato né? Urusato. São nascendo. Esse é meu irmão. É. Aqui, aqui. Oi. Oii. Vou tirar o meu queixa. A que fica. 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 Música 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 Começamos aqui o Guacolete Guacolete Ok Música Estamos já perto do Contornando Guacolete Aqui é a base, né? Aqui é a base, né? Aqui é o braço do mar. Aqui é o braço do mar. Aqui é o braço do mar. Sim, sim, sim. Não é? Não é? Não é? Não é? É o que está indo? É o que está indo, né? Não é? Música Música Essa é a visão que meu pai e minha mãe tinham quando eu criança, quando eu adolescente. Muita vida de dinheiro. Olha! Azul, azul, azul. Água azul. Parece que tem anil dentro. Que coisa mais linda. Coisa linda. Tô vendo nada. Sol na cara aqui. Tô vendo nada. Tô vendo nada. Pessoas nascidas. Ah, eles assim, assim, assim. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal